O Congresso Mineiro de Municípios é considerado o maior evento municipalista do Brasil e sua 36ª versão nos dias 14 e 15 de maio e estará com as inscrições abertas a partir do dia 22 de março. Além do 9º Prêmio Mineiro de Boas Práticas, os participantes poderão conferir 34ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios, 9º Congresso Mineiro de Vereadores, 7º Encontro Estadual de Secretários Municipais de Meio Ambiente, 7º Fórum Mineiro de Educação, 4º Seminário de Assistência Social, 2º Seminário de Procuradores, Controladores e Ouvidores Municipais, 2º Espaço Cidade, Cultura e Gastronomia, 2º Seminário de Cooperação Municipal no Território Regional de Saúde, 2º Seminário de Tecnologia e Inovação para Gestão Pública Municipal e 2º Encontro Mineiro de Prefeitas, Vice-Prefeitas e Vereadoras. Não perca! Para se inscrever, acesse portal amm.org.br.